2.129 famílias serão beneficiadas com o programa do Estado em Chopinzinho. O cartão é um auxílio emergencial do governo com recursos do Fundo de Combate à Pobreza, que permite aos beneficiários a compra de alimentos em comércios credenciados. É um voucher para ser gasto nos mercados aqui da nossa cidade. A gente até pede para que as pessoas procurem o mercado do bairro, a mercearia, para fazer esse dinheiro circular também nessas empresas, garantindo a manutenção dos empregos. E com R$ 50,00, é um valor mensal que vai poder ter outras recargas, essas famílias poderão adquirir seus alimentos e garantir o sustento de suas famílias. Além das famílias do Cadastro Único, do Bolsa Família, nós recebemos 20% a mais para estarem sendo disponibilizados para aquelas famílias que de uma forma ou outra estão sendo atingidas pelo coronavírus. O cronograma está sendo organizado e as famílias devem receber os vouchers na quarta-feira nas escolas. A gente pede que a população de Chupinzinho aguarde, porque a gente vai estar avisando nas redes sociais, rádios, tudo, todos os cronogramas certinhos de entrega para as famílias não precisarem vir até o Ceoca para a gente evitar aglomerações. No site cartãocomidaboa.pr.gov.br tem a relação dos habilitados, mais de 2 mil estabelecimentos cadastrados em todo o estado. O cartão é exclusivo para a alimentação e deve ser guardado para as próximas recargas. Esse cartão é de uso exclusivo para a aquisição de itens alimentícios, então as pessoas devem procurar fazer o bom uso desse recurso. Junto com os cartões, haverá entrega de máscaras para as famílias cadastradas no programa Bolsa Família. Vai ser uma máscara por pessoa. Se a família tiver quatro membros, são quatro máscaras. Se for uma pessoa, é uma máscara, pelo número de pessoas que tem na família. Nas duas áreas indígenas, a gente vai estar descentralizando equipes para lá, para a entrega dos cartões e das máscaras também. Eles também vão ser beneficiários. As coisas não é? Obrigado.